E aí galera, é o seguinte, o que que aconteceu hoje? Hoje eu gravei um vídeo, um vídeo mó legal, sabe? Tinha ficado da hora e tal, nossa gravei pra caramba Editei o vídeo todo, demorou pra gravar, demorou pra editar Pra no final, o meu PC travar e corromper o vídeo Vou gravar Eu tô bravo, entendeu? É sério Eu tô bravo E o que que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou tentar pegar alguns vídeos pra eu rir Pra ver se eu consigo ficar feliz Porque eu tô bravo Nossa Vídeos em gra... em gra... Consigo nem escrever Analfabeto Eu não esperava que ele ia cair ali Mano, não, ele vai cair Coitado, os caras tudo rachando o bico Metrozão O cara dando sinal pro metrô Você parece burro? Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol Entenderam? Bem fácil, vamos fazer de novo A segunda nota é fácil Então, juntando sol que faz, fica Entenderam? A próxima nota seria o A, que é Então, juntando todas as notas, fica Ih, rapaz Ó o pulo Ó o mortal Ah não, véi, sério? Tinha que ser, né? Aí também você pediu demais, né querida? Ó a briga Ó a briga Chegou a polícia A polícia Tava rolando uma puta briga A polícia chega Mas deixa o carro ir embora Ó o carro da polícia Meu Deus Isso que é uma polícia treinada Olha lá Soltou fogos Ah, véi, olha esse dog, véi No carrinho dele Não, e o dono parece um cachorro também, né? Ó a cara do dono Parece o Leôncio do pica-pau Ó o tiozinho O tiozinho tá curtindo a música E os caras lá atrás só rachando no tiozinho Ele tá muito doidão, esse maluco O pai deu um puta jato pro moleque Lá vai filhão, vai lá Vamos ver Ih, ih Não Boa Estragou a festa Que isso? Quis dar uma de bonzão jogando a garrafa Olha só Em Paris Boa, cidadão Aí é a bodybuilder Boa, acabou com o saco Ó o maluco de bike Vambora Desce aí o morro Lá vem o Marcos Descendo o morro da sua ovelina Meu Deus, é sério? Não, isso é fake, mano Não pode ser Não pode ser, véi É sério, mas nossa Eu ia morrer do coração ali mesmo Ó o outro Boa Parabéns, cidadão Ó lá, lá vai Meu Deus Beleza Ah, mas o moleque quebrou o vaso da mãe Ó lá Vai apanhar agora da mãe Meu Deus Ó tiazinha Brincando com o bambolê Ó eu sou gostosa Eu sou tudo Olha a onda Ó lá Vai Fica aí mesmo Fica aí mesmo Tia Fica aí Fica aí Fica aí Legenda Adriana Zanotto